É o Murilo Azevedo, tenta a sorte pra tu ver É o terror do Youtube, fonte do funk SP Eu quero money Eu quero money Eu quero money, 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 money Eu quero money Eu quero money Tira as férias com os irmãos lá em Miami Oi, camarula, camarão pra minha gangue Absolute com gelo de coco E aproveita que a sem carinho tá no topo Eu quero money, money Tira as férias com os irmãos lá em Miami Oi, camarula, camarão pra minha gangue Absolute com gelo de coco E aproveita que a sem carinho tá no topo Pra todos que não acreditaram, olha os moleque aí de novo De Nike, de Bright, de Hard, de Lacoste e Mizu no monstro De mil seis cilindrada dando um pião no morro De rolê na cidade portando os cordão de ouro Pega frio, ei, dá um pião, entra, manda, não vou Pra Guarujá, uma Fernando de Moronha Se a gente já me acompanha, se eu falar que tá comigo Um bom ano pra todos E liberdade pros amigos Eu quero money, tira as férias com os irmãos lá em Miami Oi, camarula, camarão pra minha gangue Absolute com gelo de coco E aproveita que a sem carinho tá no topo Eu quero money, money Tira as férias com os irmãos lá em Miami Oi, camarula, camarão pra minha gangue Absolute com gelo de coco E aproveita que a sem carinho tá no topo